Antes da gente começar a nossa zoeira aqui, pode falar. Quem é o mestre Nildo? Qual o teu nome aí, é Nildo mesmo? É Ivanildo. Ivanildo. Meu nome é Ivanildo Batista dos Santos. O nome da minha irmã é Ivanilda Batista dos Santos. Quer dizer, eu fui casar 17 anos e meia. A mulher me abandonou, rir das hoxas. Eu até contei a história que eu perdi tudo. Aí eu não gosto do meu nome. Nunca gostei. Falei esse nome de Ivanildo, Ivanilda. Mas a mulher abandonou por causa do nome? Não, a mulher foi, levou ela pra rir das hoxas. Ela foi e me largou. Eu acho que achou que era melhor pra ela. Mas deu um galhão? Tomou um chifre? Eu sei lá. Nunca te contaram, né? Mas ela sempre foi boa pra mim. Sempre foi uma mulher boa. Foi 17 anos e meio casado. Sempre me tratou bem, tá vendo? Se botou, foi aquela vez só. E não machuca ninguém. É o tal do que rouba, mas faz. Ela botou um chifre, mas ela era boa. Eu levei troco. A Bíblia diz que ela tá 6, 7, tudo come pra entrar e ele colhe. Eu levei. Quer dizer, eu botei. Se eu botei, eu levei. Então, se você tá tendo esse problema aí com relacionamento, tá tomando um galhozinho, faz igual o Nildo, meu irmão. Ela bota o chifre, mas faz. É uma mulher boa, né? É uma mulher, mas é uma mulher. É, rouba, mas faz. Rouba, mas faz. Por exemplo, essa aí, eu nunca gostei desse nome, Ivanildo, Ivanilda. É o nome da minha irmã, Ivanilda, o meu Ivanildo. Eu tenho raiva desse nome. Rapaz, eu encontrei essa mulher, que eu tô com ela há 12 anos. 12 anos. Aí, conheci lá no forró, vi lá, os caras chamaram a rapaz, porque eu fazia segurança no forró lá. Aí, os caras chamaram a rapaz dessa forró, ela não queria aceitar. E ela viu de lá, eu gostei do jeito dela, né? Cabelo vermelho. Ela botava umas pinturas aqui, parecia creópe, tá? Osto fininho, dá pra ver até o osso zingomático. Dá pra ver se o osso dela aqui é o zingomático. Aí, eu olhei e falei, pô, gostei. Aí, passei-lhe uma cantada, passei-lhe o godo. Aí, comecei a ficar com ela. Aí, eu falei pra ela, três meses depois, eu falei, ó, que é o seguinte. Daqui um dia, eu vou terminar contigo. Ela, por quê? Porque eu tô trabalhando segurança no forró aqui, mas eu não bebo, não fumo, não cheiro. Sou da igreja, sou evangelista. A Bíblia diz que é julgo desigual, eu vou ficar contigo. Daqui um dia, eu vou terminar com você. Eu falei, se ela for da igreja. Aí, ela ficou quieta. Ela tinha três meses com ela. Ela ficou quieta. Aí, passou uma semana sem ir lá no forró. Aí, na outra semana, ela voltou, os carfoninhos, tem uma magrinha te procurando aí. Aí, eu olhei, era ela. Aí, ela, vou te contar um segredo. Eu falei, que é o segredo? Agora, eu sou crente. Agora, eu aceitei Jesus. Eu falei, rapaz, tu é muito esperta. Só porque eu falei que ia terminar com ela. Só pra ficar contigo. Foi, foi pra ficar comigo. Aí, tudo bem, parou de fumar. Porque ela fumava um cigarro e bebeu um rabo de galo. É, ela bebeu. Aí, ficou comigo. Mas, eu falei, vou lá te avisar. Amar, eu nunca vou te amar. Só amei minha ex-esposa e sempre vou amar ela. Sempre vou amar. Você só vai gostar. Ela falou, não tem problema, não. Não precisa me amar. Pode ficar comigo assim mesmo. E, tô com ela até hoje, tá entendendo? Mas, a outra, agora não tem volta. Mas, será que as mulheres não estão querendo ficar contigo pela quantidade de ouro que tu tá aí? Eu acho que dá pra comprar umas cinco mansões de um Ronaldinho com esses dois. Não, mas, eu acho que é meio de morrer. Porque o cara que é conhecido como X9. Quem é que, velho, se o nego leva junto, o nego é de ralo. A pessoa leva de ralo. Tu tá com a tua mulher. O cara, aqui o X9 aqui. Aí, o cara, e ela? Ela deve ser a X nova. A X nova? É. Se o cara é o X nova, a mulher é a X nova. Porque ela sabe de tudo. O cara passa rodo, geral. Mas, graças a Deus, vou onde eu quiser. Vou onde eu quiser. Vou na minha vista. Você é nascido e criado dentro do Parque União? Sou. Sou. Não. Eu vim do Timbal. Eu vim da Baixo Sapateiro, com quatro anos de idade. Nasci lá. Baixo Sapateiro. Já conhecido com o Morro do Timbal. Aí, fui pro Parque União com cinco anos de idade. E aí, eu conheço todo mundo lá. Tá ligado? Conheço desde... Quem manda lá, eu conheço desde criança. Ele veio pequenininho. Esses garotinhos. Tem um até que eu falava assim, tu vai virar bandido. Eu, não. Tu tá vincando com um pedaço de pau. Como se fosse arma. Tu quer o quê? Eu conheço, rapaz. Eu falei pra eles há uns... 15 anos atrás. Eu falei, cuidado, que um dia vocês vão virar bandido. Ficava em cima de laje, com um pedaço de pau. Pé, pé, pé. Hoje em dia é bandido. Eu falei pra eles um dia desse aí. Eu falei que tu ia virar bandido. Eu conheço, rapaz.